Olá, olá a todos! Como vocês estão? Um ótimo meio de semana. Eu já falei que a gente tem que desejar meio de semana para as pessoas. Ótimo meio de semana, esta é a prévia da semana 12 da NFL, a semana do Thanksgiving, e agora começa um novo campeonato. A gente já tem matizes mais definidos, a gente já tem mais formas definidas na briga pela pós-temporada, e este vídeo prévio, este novo formato, a saga rumo ao Super Bowl, ele será o formato adotado até o final desta temporada, mas nos playoffs e no ano que vem a gente vai manter este mesmo formato. Este formato foi pensado por mim, junto com vocês, eu fiz uma pesquisa de opinião para saber o que vocês querem, o que vocês não querem numa prévia, então a gente vai fazer exatamente o que vocês pediram. E um bônus aqui, tá? Se a gente chegar a 300 likes neste vídeo na Premiere ao vivo aqui, eu sorteio 5 likes plus. Se a gente não chegar a 300, eu sorteio pelo menos um. Mas, se isso chegar a 300, 5 likes plus, então deixe o seu like agora mesmo neste vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos começar então com o tema da semana, que é Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, em certa medida, em crise. Joe Burrell está fora da temporada, acho que vocês já devem saber disso nessa altura do campeonato, né? No último jogo contra Baltimore, ele sequer terminou a partida, e o Matt Canada também está fora da temporada, não é mais o coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers. A gente vai ter Kenny Pickett contra o Jake Browning. Mas, para além dos quarterbacks, talvez jogo terrestre possa ser o fiel da balança nessa partida, porque a defesa terrestre do Cincinnati Bengals não faz um grande trabalho nessa temporada. E, do outro lado, o Jalen Warriors se ganhar mais carregadas com a nova comissão técnica chamando o ataque dos Steelers pode ser muito benéfico para a equipe. Os Steelers, sim, vêm de uma derrota doída contra o Cleveland Browns fora de casa, mas eu acredito que seja o favorito nessa partida contra a Cincinnati, até porque, por pior que esteja jogando, eu confio mais no Kenny Pickett do que no Jake Browning. O Kenny Pickett precisa, sim, mostrar serviço. Não era só a culpa do Matt Canada. Não consegue esticar o campo verticalmente, não consegue processar o jogo na medida que pede-se dele. E nem quando o jogo terrestre ajudou tanto como na última partida, ele jogou bem. 3,8 jadas por passe é muito pouco. Eu falei sobre isso no vídeo para os membros que a gente postou aqui na segunda-feira, sobre o Kenny Pickett, vamos ficar de olho nisso. A defesa vai ter que carregar o Cincinnati Bengals, será que é o suficiente? Tem muitos problemas esse time para além da saúde do Joe Burrow. Tem a linha ofensiva do Cincinnati, que foi maquiada muitas vezes pelo Joe Burrow ficar no pocket até o último instante e soltar a bola. Tem também a secundária, os dois safeties em big plays esse ano. Sente falta do Jesse Bates esse time. E o jogo terrestre com o Joe Mixon também não está bom. Do outro lado, a defesa dos Steelers, especialmente no Red Zone, segue sendo uma das melhores da liga. Então, fica de olho nessa partida, porque pode dar os rumos das temporadas desses dois times. Agora, vamos ao momento Túnel do Tempo. Na semana que vem, a gente vai postar mais um documentário aqui, que são os sete jogadores que deveriam estar no Hall da Fama, mas não estão. Os sete melhores jogadores fora do Hall da Fama. E um deles é o Sterling Sharp, que foi fundamental na partida de White Card de 1993 da NFL. 1993 foi a última vez que o Detroit Lions venceu a sua divisão. Ela não era sequer chamada de NFC North. Era a NFC Central. Os Lions nunca venceram a NFC North. Já chegaram na pós-temporada com o Matt Stafford, mas nunca venceram a sua divisão. Em 1993 foi o primeiro momento de brilho também do Brad Favre, passando a bola para o Sterling Sharp, ganhando esse jogo de White Card aí nos playoffs por 28 a 24. Como era o mundo em 1993? Quanto tempo faz que o Detroit Lions não vence a divisão? Eu tinha dois anos de idade. Eu sei, eu estou com uma cara estragada, eu falei, cabelo branco, parece que eu tenho mais, mas eu sou de 91. Eu tinha dois anos de idade. Mortal Kombat 1, o verdadeiro Mortal Kombat 1, não de agora, que é bom também, mas o primeiro estava sendo lançado para os consoles, depois a gente trondou o sucesso nos fliperamas. A novela da Globo era Renascer. Isso também está acontecendo, né? Tem um Mortal Kombat 1 sendo lançado, vai ter uma novela da Globo chamada Renascer, que é a remake, mas a música mais tocada não é I Will Always Love You, da Whitney Houston, que é uma música de fossa fantástica. Se você tomar o pé na bunda, eu recomendo muito você ouvir o I Will Always Love You. Olha, eu ouvi bastante essa música em 2012, 2013? 2013. Tomei um belo de um pé na bunda. Acontece com todo mundo, né? E vai... O que canta o Whitney Houston, hein? Should I stay... É isso, e Detroit Lions e Green Bay Packers enfrentam-se aí nesta quinta-feira. Então o momento do turno do tempo é o White Card 93. Os Lions venceram a divisão naquele ano, foram o terceiro cabeça de chave, mas foram eliminados pelo Brett Favre, pelos Packers, pelo Sterling Sharp, que deveria estar na aula da fama e estará no documentário da semana que vem, que você confere aqui no canal. Vamos ao melhor jogo da semana. Qual é o melhor jogo da semana? É Eagles e Bills. Eagles e Bills fazem o melhor jogo dessa semana 12, na minha visão, puxando essa ardinha para o meu lado. É o jogo que eu comento, inclusive, eu te espero às 6h25 no próximo domingo na ESPN2 e no Star Plus. E a gente tem alguns duelos para ficar de olho nessa partida. Por exemplo, o Josh Allen em profundidade contra a defesa do Philadelphia Eagles, essa é uma defesa cujos quarterbacks não estão jogando tão bem nessa temporada. O James Bradbury e o Darius Leipzig eram uma temporada melhor do ano passado. Outra coisa, dos turnovers que o Josh Allen tem nessa temporada, dos 15 turnovers, é engraçado, mas 4 só foram sob pressão. Então não é necessariamente a pressão dos Eagles que vai ser um fator nesse jogo. Até porque o Philadelphia é um time que vive um paradoxo. É um time que pressiona pouco o quarterback, mas que acumula muito sacks. Muito louco isso, né? Mas é um front bastante talentoso que em vários momentos na hora H apareceu. Olho também no Stephon Diggs contra os cornerbacks dos Eagles, né? Obviamente, como eu já destaquei. E também do AJ Brown contra o passe em profundidade, né? Em passe em profundidade contra a secundária do Buffalo Bills. A secundária dos Bills, em passe para mais de 15 jardas, ela é a décima pior do NFL em rating cedido, mas ela tem 3 interceptações. Em alguns momentos dessa temporada, a gente viu o Jalen Hurts ser interceptado em profundidade. Esse jogo tem várias camadas, vários nuances para a gente analisar, várias coisas para a gente falar em vários aspectos, né? A trincheira pode ser um fator muito importante. A linha defensiva dos Bills vem melhorando nesse aspecto. A linha ofensiva dos Eagles é uma das melhores da NFL, né? Muito estável com o cunhadão da Taylor como center e tudo mais. Então, tem muita coisa legal para a gente analisar nesse jogo. O Philadelphia tem a melhor campanha da NFL, está com uma vida bem tranquila na conferência nacional. A vaga para os playoffs basicamente garantida. A divisão não 100%, mas também está encaminhada. Do outro lado, o Buffalo Bills tem mais uma pedreira pela frente. Esse jogo é na Philadelphia. Para lembrar, é muito difícil jogar no Lincoln Financial Field. Os Bills que venceram, os Jets, na última semana. Mas foi meio que o 1-1-1 não fez mais que a obrigação. Por outro lado, bom ver o Josh Allen conectando em profundidade. O Josh Allen cuidando da bola. Shakira aparecendo. Vamos ver se ele aparece de novo com uma segunda opção desse ataque para além do Stefan Diggs. Tem muito ingrediente. Eu te espero nesse domingo. Às 6h25 e a Spen 2 e Star Plus. Mas não tem só esse jogo na semana 12. Vamos acompanhar um quadro novo aqui no canal, que é a saga rumo ao Super Bowl. A semana 12 da NFL é a semana do Thanksgiving e começa com três jogos na quinta-feira. Green Bay Packers com 4x6 de campanha. Se perder, fica uma situação bem delicada. Enfrenta o Detroit Lions, líder da divisão. Será que o Detroit carimba o passaporte para os playoffs de vez? E vence a divisão pela primeira vez desde 1993? Na sequência, tem Commanders e Cowboys, um jogo que deve pender bastante para a Dallas. A equipe dos Commanders com bastante problema defensivo neste ano e o DEC domina a NFC East. Tirando o Philadelphia, claro, né? Mas os outros times aí, os Commanders e os Giants, nos confrontos recentes. E a defesa do Ceará, o Seahawks, será que é páreo para o ataque terrestre de San Francisco? Ano passado não foi o caso em três jogos. Vamos ver o que acontece neste ano. Jogo que fecha a quinta-feira. Na sexta-feira, você faz suas cumprinhas da Black Friday e tem Dolphins e Jets. Os Jets com o terceiro quarterback diferente em segundo ano consecutivo. Do outro lado, Miami tem oito-três possível no horizonte. Se vencer, fica com essa campanha. E aí, encaminha bastante a NFC East. Os Jets se perderem, basicamente, dizem adeus aos playoffs. Do ano importante em Santos e Falcons para a defesa de New Orleans contra o ataque aéreo de Atlanta, que não é aquilo tudo este ano. Para Steelers e Bengals, com novas histórias, os Steelers com um novo coronador ofensivo, o Matt Canada foi para a rua, e os Bengals com o Jake Browning, o Joe Burrow não joga mais este ano, o quarterback está machucado. Outra batalha, também no Sul, mas na conferência americana, é Jaguars e Texans. Lembrando, os Texans venceram o primeiro duelo entre esses dois times, que na época foi considerado uma zebraça. Será que o Jay Stroud segue em altíssimo nível? Será que o ataque dos Jaguars continua jogando bem, como foi na semana passada contra a Tennessee? Olho nisso. Bucks e Colts fazem jogo, que para muitos pode ser morno, mas tem muito, muito para falar sobre essa partida. Jack Leonard foi cortado. E a defesa dos Colts, como joga contra Baker Mayfield e amigos, que não vivem um grande momento. Do outro lado, a defesa de Tampa pode ser uma força contra Jonathan Taylor, contra o ataque dos Colts. Patriots e Giants já fizeram o Super Bowls neste século, dois, e agora brigam para estar no topo do draft 2024. Uma partida que não deve ter um nível técnico muito bom, né? Vamos combinar. Quem vai ser o quarterback dos Patriots? Essa é a pergunta que fica. Panthers e Titans, a gente sabe quem vão ser os quarterbacks, são dois caloros. Will Levis e o Bryce Young, os dois não estão jogando muito bem. Carolina pode ter a oportunidade da segunda vitória na temporada. Ramsey Carden, os dois times de campanha negativa, que já fizeram partida de playoff recente. Kyler Murray lutando pelo emprego, e o Matt Stafford lutando para jogar o máximo possível, né? E jogar bem nessa temporada, que começou bem com vitória contra Seattle, mas escambou. Browns e Broncos, um jogo de entre duas equipes que brigam pela pós-temporada. Como vai jogar Russell Wilson, que não está sendo espetacular, mas está sendo eficiente, contra uma das três melhores refeições da NFL? Isso vai ser bem legal de assistir. 7-3 Cleveland, 5-5 Denver, duelo que vale bastante para o wide card da AFC. Chiefs e Raiders deve ser um jogo tranquilo para a Kansas City, mas lembrando, o jogo é em Las Vegas. Será que os recebedores, os Chiefs jogam melhor, que como jogaram, né? Como foram bem mal aí na segunda-feira passada? Bills e Chiefs prometem ser o melhor jogo da rodada. É um termômetro para a Buffalo. Venceram a equipe dos Jets, não fizeram mais com a obrigação, mas agora pegam o melhor time, a melhor campanha da NFL. Ravens e Chargers, olho no Justin Herbert contra uma das melhores defesas da liga, uma secundária muito boa, uma pressão que vem de tudo quanto é lado, e a defesa terrestre dos Chargers é paro para o Lamar? Olho nisso. E por fim, Bears e Vikings terminam a semana 12, o Justin Fields brigando pelo emprego dele, e Minnesota com 6-5 brigando para o playoff, com uma das histórias mais legais da temporada, que é o Joshua Dobbs, as defesas dos Bears foi mal semana passada, vamos ver se melhora contra Minnesota. Muito bom! E para terminar, análise de algumas linhas e etc, oferecimento da KTO, lembrando que você pode entrar lá em kto.com, e com o cupom CURTE20, você tem 20% de bônus do seu primeiro depósito, a gente tem bastante coisa legal para falar nessa semana, nesse aspecto. A gente tem a barbada da semana, que na minha visão é o Miami Dolphins enfrentando o New York Jets na sexta-feira de Black Friday. Os Dolphins são favoritos por quase 10 pontos, duas posses, e com o Tim Boyle de quarterback, não creio que vai mudar muita coisa nesse time dos Jets. Talvez a defesa jogue com mais tesão, que faltou isso nos últimos jogos na minha visão, mas os Dolphins para mim são a barbada da semana. A zebra possível nessa semana é o Tampaville Caneers, mais 2,5, enfrentando a equipe do Indianapolis Colts. Como será que está o clima depois do corte, do Shaq Leonard, que vinha perdendo espaço, inclusive saindo em terceira descida, às vezes saindo até em segunda descida. Um jogador importante nos últimos anos em Indianapolis, mas que não consegue ficar saudável. Ficar de olho nisso nesse jogo, eu acho que Tampa pode sim vencer a partida. Olhe em turnovers do Baker Mayfield, porque na última partida ele poderia ter sido interceptado umas três vezes contra São Francisco e não foi. E aí pode ser bastante problemático nesse jogo contra Indianapolis. E o jogo pegado da semana é uma história importante para lá de rica. É o CJ Stroud jogando de novo contra o Jacksonville Jaguars. Os Texans venceram a primeira partida entre os dois times da temporada e se vencerem de novo, eles fecham a série 2-0 contra o Jacksonville nesse ano com a mesma campanha. Então, um jogo para lá de importante para o Jacksonville Jaguars acordar de vez da temporada. O ataque funcionou bem na última partida, o Trevor Lawrence no play action, o Calvin Ridley saiu do programa de proteção à testemunha na Flórida, que ele estava, né? Justamente quando eu coloquei ele no banco do Fantasy, mas tudo bem, está perdoado, vai voltar a ser titular essa semana no meu Fantasy. Vamos ver se o Trevor Lawrence continua num bom jogo. Ele não está fazendo uma grande temporada, né? Se a gente falasse, se eu te falasse no início do ano, daí eu não falei, óbvio, mas quem seria um quarterback melhor para o seu time nesse ano? CJ Stroud ou o Trevor Lawrence? E a resposta fosse CJ Stroud até a semana 12? Seria muito louco. Então tem uma questão de orgulho até aqui para o Trevor Lawrence, que foi a primeira escolha geral do seu draft, que foi amplamente reputado como um dos melhores prospectos na posição de mostrar mais serviço. A terceira descida aqui é muito importante. Jacksonville viu bastante problema no ataque em terceira descida. Vamos ver se a defesa dos Texans consegue ter resposta nesse aspecto. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da saga ao Super Bowl. Esse é o 12º capítulo. É o primeiro capítulo porque é a primeira versão desse vídeo, mas a prévia da rodada agora vai ficar dessa forma. Para terminar, meus palpites para os três principais jogos, que é o que vocês mais pediram. Não palpite para todos os jogos, mas para os três principais jogos. San Francisco e Seattle, eu acho que dá San Francisco aqui. A defesa terrestre de Seattle não melhorou o suficiente para conter o San Francisco Foreigners, mesmo o jogo sendo em Seattle, eu acho que dá San Francisco. Olho no George Kiro contra o miolo da defesa de Seattle, que agora tem o Bob Wagner. No ano passado não tinha. E o George Kiro fez a festa de um jogo de quinta-feira inclusive contra Seattle em Seattle. O Buffalo e o Philadelphia eu vou com os Eagles aqui. Acredito que o Buffalo tenha dificuldades fora de casa para enfrentar o time dos Eagles, que sabe fechar partidas. Os Eagles não estão apresentando o time americano mais vistoso do mundo, mas eles fecham partidas e o Buffalo teve dificuldade justamente de fechar partidas e de fazer segundos tempos que abrilhantem o jogo. Então, para mim, o Philadelphia é mais time. Não descarte o Buffalo não, porque o Josh Allen pode ressurgir na temporada de maneira muito forte, ainda é um quarterback de elite para mim, mas eu vou com o Philadelphia. E por fim, Baltimore e Los Angeles Chargers. É ficar difícil apostar na defesa dos Chargers contra o Lamar Jackson contra o jogo terrestre de Baltimore, mas também do outro lado, Baltimore tem uma das três melhores defesas da liga e enfrenta os Chargers cujo ataque oscila e teve problemas com drops na última partida. Não só do Panty e Johnston, mas o Kinnan Allen teve um drop crucial também. Eu vou com o Baltimore aqui. Tá bom? Beijo carinhoso para vocês. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. E falando em Black Friday, falando em Thanksgiving, essa camiseta aqui faz parte da coleção que eu desenhei para a Esporte América em parceria com a NFL e tudo mais, você pode comprar. Alguns times ainda tem as camisetas, vários tamanhos já esgotaram, mas entra lá em esporteamerica.com.br e o cupom CURTESUBS, eu vou passar só nesse vídeo, CURTESUBS, CURTE, C-U-R-T-I-S-U-B-S de Subscribers, você tem 10% de desconto a mais na Black Friday. Então aproveita nessa semana a Black Friday lá na esporteamerica.com.br. Tá bom? Beijo carinhoso compre as camisetas, aproveitem, aí porque elas ficaram bem bonitas aqui dos Jets, foi fantástica. Beijo carinhoso, espero que tenham chegado a 300 likes, se chegou a 500, sorteio 10, hein? Se chegou a 500, like, pô, sorteio 10. Tô bom, Beto? É isso. Tchau, gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.